O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que promete uma semana com fortes emoções. Domingão, o Timão recebe o Verdão na Arena em Itaquera pela quinta rodada do Brasileirão. Mas antes, na quinta-feira, a equipe do técnico Fábio Carilli faz um jogo decisivo também em Itaquera contra o Vitória pela Copa do Brasil. Nosso contato é com o repórter Jonas Campos, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a preparação do Corinthians. Boa noite, Jonas! Boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o Coringão trabalhou agora à tarde, na tarde desta terça-feira. O técnico Fábio Carilli comandou uma atividade em campo reduzido. Alguns titulares fizeram um trabalho mais leve, mas a boa surpresa do dia foi a presença do Rodriguinho. Rodriguinho que vinha sendo poupado de alguns treinos, foi poupado também na partida contra o Ceará, treinou normalmente hoje, atuando como um Coringa, e com certeza será a novidade do time que enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil nesta quinta-feira. Duelo que vale vaga nas quartas de final. O Corinthians precisa vencer em Itaquera, jogo de ida 0x0 no Barradão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Lembrando que a Copa do Brasil não tem mais aquela história do gol qualificado fora de casa. Então, para se classificar sem depender das penalidades, o Timão precisa vencer o jogo. Uma vitória simples já garante o Timão nas quartas da Copa do Brasil. A questão agora aqui no Corinthians é o seguinte, viu, Michele? É maratona de jogos. A sequência tem sido bastante puxada. Para vocês terem uma ideia, até a parada da Copa do Mundo, o Corinthians jogará 11 partidas em 35 dias. Uma maratona nesta semana tem o Vitória pela Copa do Brasil. Domingo, nada mais, nada menos do que o Clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera. E na semana que vem, Deportivo Lara pela Copa Libertadores da América. A partida na Venezuela. O Corinthians é o líder do Grupo 7, mas o grupo embolou de vez depois que o Timão perdeu para o Independiente da Argentina. Então, o Corinthians tem três jogos bastante importantes, com caráter decisivo. E o time não vence a quatro partidas. Um retrospecto negativo nos últimos jogos. E hoje o Maicon, que concedeu entrevista coletiva aqui no CT, falou justamente sobre isso. Fala aí, Maicon. A gente se cobra bastante, né, por esses resultados. Nos incomoda bastante isso. É claro que, desde quando o Fábio subiu, acho que poucas vezes a gente passou por esse número de jogos sem vencer. Mas já aconteceu alguns jogos sem vencer. E sempre antes de semanas decisivas, né. Eu acho que, principalmente o Brasileiro do ano passado, antes do jogo do Palmeiras desse ano também. Na fase, antes da semifinal, nas finais. A gente sempre vive esses momentos, né. É curioso, mas a gente sempre consegue dar a volta por cima. Acho que esse é o foco do grupo. O futebol é muito constante. Acho que a gente estava, se eu não me engano, cinco jogos sem perder. Perdemos um, já ficamos três sem vencer. E aí, já aconteceu o quarto e o último jogo. Enfim, o futebol é dinâmico, como você falou. A gente tem que estar ligado jogo após jogo. E o jogo do Vitória é de extrema importância. Porque a Copa do Brasil é um campeonato muito importante. Que a gente deseja. Então, a gente pretende seguir. Sem pensar no Palmeiras ainda. A gente tem que passar pelo Vitória para retomar a nossa confiança. Nosso estilo de jogo normal. E aí sim, a gente pensa no Palmeiras depois. Oi, Michel. E olha, o que vem preocupando bastante o técnico Fábio Carilli é justamente a lista de jogadores no departamento médico. Olha, tem uma listinha grande aqui. Ralf e Clayson iniciaram tratamento depois de passar por cirurgias. O Ralf teve uma luxação no ombro. O Clayson passou por uma artroscopia no joelho direito. O Fagner também se recupera de uma lesão na coxa direita. O René Júnior, um problema no menisco do joelho direito, também vai se recuperando. E o Danilo, que machucou a panturrilha, deixou a partida contra o Ceará ainda no primeiro tempo, aguarda resultado de exames para saber a gravidade da lesão. Carilli hoje não deu pistas do time que enfrenta o Vitória, mas a gente consegue imaginar o provável Corinthians para esse duelo decisivo da Copa do Brasil. Deve ter o Cássio, Mantuan, Henrique, Balbuena e o Cid Clay, Gabriel e Maicon, Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. Esse deve ser o Coringão que enfrenta o Vitória, repito, quinta-feira, às sete e meia da noite, na Arena de Itaquera. Muito obrigada, Jonas Campos. Chico Lang, boa noite. Josmar Garrafa, boa noite. Chico, você está preocupado com esse jogo de quinta? Porque se perder o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Olha, Mi, evidentemente que sim, porque o Corinthians não está mostrando um futebol convincente, ainda não se acertou depois da saída do Jô, né? O Roger não pode ser usado nesse campeonato, por causa que já jogou pela Copa do Brasil pelo Internacional. E o Corinthians não está conseguindo fazer gols, né? A bola passa perto, o goleiro é o melhor em campo, a bola bate na trave, não entra. Ele está conseguindo tomar gols bobos, né? Você pega aquele gol do Ceará, o cara vai tentar mil chutes daquele e vai acertar mais um. Não querendo desmerecer o Wesley, né? Mas foi um gol difícil de fazer. E ele acabou fazendo no Castro, porque é 1,95m. A bola subiu e desceu. Quer dizer, então não está tendo sorte, não está encontrando um time, e vai jogar, vai ter que jogar no famoso 4-2-4 aí do Caribe, né? Que na verdade, no fundo, no fundo é um 4-4-2, né? E isso sem a bola, como fala o Oscar, né? O Oscar que foi de São Paulo. Então, por exemplo, é evidente que preocupa. Porque se o Corinthians não tomou gol lá fora, ou não fez gol lá fora, não pode tomar gol aqui dentro. Se também agora não importa mais, porque não tem aquele gol que vale 2. Então, se tomar o gol, vai ter que empatar para levar para os pênaltis. E não sei, não está conseguindo vencer, não está conseguindo mais ganhar. Alguns jogadores perdendo visivelmente a confiança. Então, aí fica complicado. Vamos torcer para que o Corinthians se reencontre, porque, na verdade, falando sério, essa Copa do Brasil é a que interessa. 57 milhões de reais é um prêmio significativo para qualquer time do mundo. Não imagina aqui para o time brasileiro que tem uma pindaíba de fazer dor. Garrafa, boa noite. Corinthians tem que priorizar a Copa do Brasil? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. Nesse momento, ainda não, Michele. O Corinthians está vivo nas três frentes. O Corinthians brasileiro vai ter que conviver com o brasileiro. Eu, no meu entendimento, se fosse priorizar uma competição, priorizaria o Campeonato Brasileiro, como fez o ano passado, focar nessa competição. Mas o Corinthians é muito grande, a marca Corinthians é muito grande. O Corinthians não pode abrir mão, como fez, inclusive, o ano passado, contra o Internacional. O Corinthians abriu mão da Copa do Brasil e acabou se dando bem no Campeonato Brasileiro. Mas não adianta, a cobrança é muito grande, então é focar no Campeonato Brasileiro e deixar na Copa do Brasil amanhã, domingo brasileiro, depois na outra quarta, Libertadores. E aí, dependendo dos resultados, você decide qual caminho deve seguir. Desculpe, sobre o jogo de amanhã, o Carilli desenhou bem o que vai acontecer lá na Arena Itaquera. Amanhã não, quinta. Na quinta-feira, desculpe. Na Arena Itaquera. O Mancini, ele não vai colocar o Vitória se aventurando. Ele sabe que o Corinthians vai ter que propor o jogo, é algo que o Corinthians não gosta de fazer. Então, é um jogo completamente difícil e muito complicado para o Corinthians. É um jogo muito complicado para o Corinthians. Mas o Corinthians tem qualidade, tem elenco para jogar com inteligência, tranquilidade para sair classificado. Não é essa a história de onde o Corinthians vai passar com... Tranquilidade. Vai pegar o Vitória, não. Jogo complicadíssimo, é jogo de inteligência. Bom, e a enquete hoje segue falando do Timó. A gente quer saber o seguinte, o Corinthians deve priorizar a Copa do Brasil, 57 milhões, ou Brasileirão? Seu voto lá no gazetesportiva.com. Os meninos já deram a opinião deles aqui.